Um bebê que recebeu o nome Pedro tinha acabado de nascer quando uma suposta funcionária da maternidade o levou para realizar exames e sumiu sem deixar vestígios. Mas até então, quando a gente vivia lá dentro da casa dela, parecia ser tudo tranquilo, tudo calmo, né? Depois que veio toda a verdade à tona, a gente descobriu o que tinha acontecido, alguns atos dela e tal, que pelo menos me decepcionou um pouco. Eu estava retornando para a escola e aí os policiais me abordaram na porta da escola, falaram que tinha acontecido uma coisa, mas não me contaram o que tinha acontecido realmente. E aí me levaram para a delegacia, que não se pode perder esperança jamais, né? Se pegar em qualquer coisa que dê esperança, no caso da minha mãe, foi a religião. Se apegue, qual é que seja a religião, né? Se apegue no seu Deus, na sua coisa e tenha esperança de encontrar seu filho. Meu nome é Pedro, né? E eu tenho 29 anos. Estou há mais ou menos 10 anos morando em Brasília. Antes disso, eu morei minha vida toda em Goiânia, até os 17 anos de idade, depois eu mudei para Brasília. Me chamava Osvaldo, né? Em Goiânia, em razão do que eu fui sequestrado, quando eu era um recém-nascido. Enfim, a minha vida era uma vida comum de qualquer outra pessoa. Eu achava que vivia dentro da minha família verdadeira, da minha família biológica. A gente tinha uma vida tranquila. Às vezes passava algumas dificuldades, mas a maior parte do tempo era uma vida bem tranquila, assim, razoável. Sempre tive convivência com bons amigos, com meus familiares. Era uma convivência bem forte também. Era uma vida comum, é muito difícil falar, porque era muito comum, assim, não tinha nada de extraordinário, sabe? Vida bem tranquila. Escola eu sempre estudei, sempre do maternal na quarta série, na mesma escola. Fiz grandes amigos, depois a gente mudou, né? Vai para o ensino médio, aí fiz outros grandes amigos, sempre estudei na mesma escola. Sempre tive uma vida de um cara estudioso, assim, sabe? Não era muito inteligente e tal, mas era um pouco esforçada. E como que era a relação em casa, assim, com a Vilma, né? Até então, ela como mãe, como ela cuidava de você, da Roberta? Ela tinha uma dedicação comum? Não sei, estranhava alguma coisa? Olha, não, não. Sobrava, sobrava? Não, olha, a gente nunca teve grandes luxos, assim, em casa, sabe? Mas sempre foi uma relação, uma relação boa. Ela era uma boa mãe, tudo mais. Depois que aconteceu tudo, que a gente começou a ter outros olhares sobre ela. Mas até então, quando a gente vivia lá dentro da casa dela, parecia ser tudo tranquilo, tudo calmo, né? Depois que veio toda a verdade à toa, né? A gente descobriu o que tinha acontecido, alguns atos dela e tal, que, pelo menos, me decepcionou um pouco. Mas até então, era tranquilo, assim, era uma boa mãe, sabe? Como eu era o único homem no meio de quatro mulheres, eu sempre fui mais mimado, assim, sempre, sempre fui um pouco mais protegido e tudo mais. 2002 foi um ano, assim, bem marcante para todo mundo, né? Porque foi um ano que a gente foi pentacampeão e tudo mais, né? Mas para mim foi um ano muito difícil, porque logo no... Não vou lembrar da até exato, eu perdi meu pai de criação, que era meu pai, né? Ele tinha falecido poucos dias antes que a gente descobriu que o caso todo veio à tona, um mês antes, mais ou menos, ele faleceu. E logo em seguida surgiu o caso. Então, estava passando por um momento, assim, de mudança e logo veio outra bomba, assim. Foi uma adaptação um pouco complicada, assim. E a imprensa em cima, a gente não sabendo... Ao menos um adolescente, né? Sem saber lidar com toda a pressão do caso. Foi um ano bem difícil, um ano difícil. Quanto tempo tinha que o seu pai de criação tinha falecido? Passei mais ou menos um mês, um mês e pouquinho. Quando o caso veio à tona, foi bem em cima. E aí, como é que... Como é que você recebeu a notícia? De que forma que você soube o dia? Não sei se você tem essa recordação. Tenho, tenho sim. Eu estava chegando na escola, né? Eu estava... Como meu pai tinha falecido, eu estava meio que longe da escola. Eu estava retornando para a escola. E aí os policiais me abordaram na porta da escola, falaram que tinha acontecido uma coisa, mas não me contaram o que tinha acontecido realmente. E aí me levaram para a delegacia. Aí lá na delegacia falaram que tinha acontecido um acidente, inventaram uma história para ver se consegui colher meu sangue para fazer um DNA. E eu achei estranho e tal e não quis fazer. De primeira vez, falei, não, tem alguma coisa errada, não está certo isso aqui, né? E aí, de repente, a Vilma chegou na delegacia, né? E aí me contaram o caso, que tinha um menino em Brasília, que tinha acontecido isso. Era para só tirar uma dúvida, que provavelmente não seria eu, para ficar tranquilo e tal. E aí eu fiquei assustado. Eu falei assim, não, eu quero fazer para ajudar, né? Para ver se é ou não é. Mas como ele já tinha contado uma mentira, eu falei, não, não vou fazer nesse momento aqui agora, não. Eu vou para casa e tal. Pensar se é verdade mesmo que eles estão falando agora sobre esse caso. E aí, assim que a gente chegou em casa, a minha mãe me contou, que poderia ser eu, porque aí contou toda a história. Só que ela contou a história, não que ela tinha, ela tinha, tinha sido ela a autora do crime, né? Mas ela contou a história que ela teria me achado, um lixo que alguém tinha dado para o meu pai, uma coisa assim. E eu, no momento, acreditei nela também, não sabia de nada. E aí a gente decidiu fazer, e logo, uma semana depois, a gente fez o teste de DNA. Então, eu tentei encarar a verdade, assim, de descobrir, né? Naquela sensação de você querer descobrir o que estava acontecendo. Foi mais ou menos nesse sentido que eu encarei. E fiquei esperando qualquer resposta, positiva ou negativa. Você chegou a questionar a Vilma sobre a história, ou foi algo mais espontâneo? Até em virtude mesmo, acho que dos acontecimentos, né? Isso. Ela própria chegou para falar, olha, foi contar a versão dela da história, ou você também foi perguntando, foi tendo uma curiosidade? Não, a versão verdadeira ela nunca chegou e falou, né? A versão que ela contou foi a versão que ela me falou logo em seguida, que os policiais me pegaram na delegacia. Quando é que vocês foram notificados oficialmente dessa história? Porque até então era só um exame de DNA, né? Para tirar a suspeita de que você mesmo não. Não, não sei. Notificação oficial não teve nada disso. Não, logo depois que saiu da delegacia, a gente ficou sabendo que era verdadeira aquela questão. Mas não teve um, tipo, eu ainda não me recordo de ter uma intimação oficial, nada. E aí o exame de, o resultado do exame, ele saiu mais ou menos quanto tempo depois que você fez o teste? Saiu no outro dia, saiu quase na madrugada dia. Eu fiz numa tarde, umas 4, 5 horas, 6 horas da manhã já tinha o resultado já. E como é que foi quando você... É porque assim, aqui em Brasília foi uma comoção muito grande, né? Então assim que a polícia teve, eles queriam, acho que isso era uma força-tarefa. O pessoal estava muito ansioso para saber logo. Tinha uma esperança de ser também. E quando você viu o seu resultado, você estava na delegacia? Não, eu estava em casa, eu estava na casa de uma irmã minha. Porque a imprensa estava, assim, fazendo plantão na porta de casa. E aí eu consegui sair e ir para a casa da minha irmã ficar mais tranquilo. E aí ela chegou e me contou, falou, Deus, eu vou ser mesmo e tudo mais. O seu irmão chegou. Isso, falou, saiu o exame. O jornais já tinham trazido a notícia, né? Ó, saiu o exame de DNA, você é o Pedro mesmo. Eu não tive de falar nenhuma reação, assim, de achar ruim e nem ficar tão emocionado, sabe? Eu fiquei, assim... Eu já esperava que seria eu, assim, no fundo, assim. Eu já imaginava que eu seria aquele rapaz. Até porque eu tinha visto fotos das minhas irmãs daqui e todo mundo falava, parece demais, acho que é você mesmo. E aí eu já esperava já o resultado positivo. Então, algo que eu já aguardava, realmente. As fotos que a gente tinha acesso eram poucas, né? Era foto de jornal, eu conversei com meu pai por telefone, assim, bem rápido. Ele perguntou se eu tinha orelha torta, porque eu tenho orelha torta, né? E aí... Foi assim, eu já esperava, assim, no fundo do coração eu já sentia que seria eu. Você já tinha conversado, então, com o seu pai? Por telefone, por telefone. E aí, depois do DNA, a gente passou a se falar mais, né? Com a minha mãe também, falei com ela. Você me achou um pouco estranho? Muito, muito estranho. É muito estranho. É muito difícil você começar a conviver. A gente estava com o coração aberto para começar, mas era tudo novo, né? Estava tudo caminhando... Em uma situação muito nova. É, e como é que foram aí os dias seguintes, depois da notícia, né? Então... Em primeiro encontro, desde o primeiro encontro com a Vilma, né? Porque foi a tua irmã, tua prima, tua irmã... Minha irmã. Sua irmã que deu a notícia, como é que foi depois você... Não, então, eu já esperava que seria eu, né? E ela também já tinha contato que poderia ser eu que teria sido dado em razão. Toda aquela história que depois descobriu que era mentira. Então, assim... Não teve nenhuma reação. Acho que até ela já sabia que era, né? Obviamente. E eu também já estava aguardando isso. Então, a reação que a gente teve depois foi vir descobrindo... Todas as histórias, toda a verdade que a polícia foi investigando e tudo mais. Aí, a cada situação que saía, uma surpresa a mais ia saindo, né? Porque, realmente, conforme a verdade foi aparecendo, o coração foi ficando um pouco mais surpreso com a atitude dela. E mesmo chamando ela como mãe, fiquei muito surpreso mesmo, um pouco decepcionado com tudo, né? Olhar. Porque eu, pelo menos, tenho muito uma coisa de você olhar no olho da pessoa e sentir. Como é que foi olhar no olho depois de ter a confirmação de que você realmente não era filho verdadeiro dela? Chegou a ter um momento como isso de você olhar para ela já sabendo da verdade? Sobre a situação de não ser filho, não. O problema foi depois que surgiu toda a verdade, que eu descobri que tinha sido ela e tal. Realmente, até ela ficou com um pouco mais de vergonha, receio e tudo mais. Acho que foi mais dessa situação. Por ser filho ou não biológico, não foi bem o cerne da questão, né? Só você forneceu material de DNA para o exame, né? Só. A Vilma não chegou a ceder? Não. Alguns meses depois, você teve a oportunidade de conhecer seus pais biológicos? Tive uma semana depois. A gente se encontrou aqui em Brasília, em Goiânia, encontrou num restaurante em Goiânia. Fizemos um encontro, foi a família inteira daqui. Foi bem legal. Para se conhecer, para tirar aquela frieza, né? Para abraçar e tudo mais. Eles já estavam com vontade de ver o filho, né? Muito tempo depois, sem ver. Olha, eu estava assustado, porque era tanto assim. Eu ficava assustada com a repercussão do caso, assim. Porque era muita, muita, uma repercussão muito grande mesmo. Era imprensa para todo lado. E aí eu fiquei muito assustado. Eu não conseguia. Eles vinham me dar um abraço e... Um milhão de flechas. Então, eu ficava, assim, até constrangido de fazer algum carinho, alguma coisa. E, no primeiro momento, não veio aquele sentimento de uma vez, aquele... Minha filha, meu pai, minha mãe. Não foi, assim, rápido, né? Isso surgiu ao longo de uma convivência que a gente teve logo em seguida e tudo mais. A gente foi vendo uns carinhos, nas histórias que eles passaram, né? Ao longo desses anos. Foi mais ou menos assim. E aí, nesse primeiro encontro, você conheceu a sua mãe? Conheci. Ai, quem mais tinha na gente? Minhas irmãs, meu irmão, minha tia, meu tio, minha prima. É, veio grande parte da família. Outra parte não veio, não, mas veio para a parte grande. Alugaram uma van e foram para Goiânia numa van. Turma grande. Você sentiu alguma proximidade? Porque, assim, ali o crime se acabou, né? Ali era difícil já criar uma relação de pai e filho porque era muito rápido, né? Mas você sentiu algum tipo de afinidade imediata? Alguma coisa dentro, assim, que você fala... Acho que eu pertenço mesmo. Ou é um... São pessoas mais... Como é que se fala? Você sente uma afinidade, assim, de imediato? Essa afinidade foi, como eu te falei, ao longo dos tempos. Porque nesse primeiro encontro foi tudo muito rápido, tudo muito filmado, muito... A gente não conseguia nem conversar direito com medo de aparecer no jornal, qualquer coisa que a gente falasse e ser mal interpretado, não sei, né? Mas, assim, eu conversei muito no primeiro encontro com o meu cunhado, que é uma pessoa muito boa. Ele me ajudou bastante nessa caminhada também. Aí, logo, logo eu tive muita afinidade com ele, porque ele falou, eu te entendo, sei o que você está vivendo. Ele falou, um cara muito bacana, é... Logo, como eu tinha perdido um pai também, eu tinha aquela sensação de, pô, ganhei um novo pai, né? Perdi um pai, ganhei outro. Também tinha muita afinidade com o meu pai. E... E com a minha mãe eu ficava mais receoso, assim, um sentimento meio natural. E ao longo do... Quando a gente viajou, logo em seguida a gente já começou a quebrar esse... Esse clima, né? E hoje em dia está tudo bem, graças a Deus. Depois que você teve a notícia, né? A confirmação de que você realmente não era filho da Vilma, você continuou morando com ela durante esse período? Ou quando você saiu da casa dela mesmo, ou da casa da sua irmã, para morar com a família verdadeira? Não, eu... Eu continuei morando com ela mais uns meses. Mais uns dois meses. Aí logo em seguida eu fui morar sozinho, em Goiânia mesmo, com os amigos, para poder estudar, porque... Diante daquela situação meio que a família desmoronada, assim, a casa ficou uma bagunça, virou tudo uma baderna. Eu não conseguia mais estudar, não conseguia mais fazer nada. E aí eu fui morar sozinho com os amigos que estudavam comigo, né? E aí morei seis meses aqui, e logo em seguida ela foi presa preventivamente, né? E aí a tendência era que ela continuasse. E aí, estudando para vestibular essas coisas, eu resolvi mudar para Brasília. Já estava com uma convivência boa com a minha família aqui, e resolvi vir para cá para poder estudar, né? Eu queria fazer, cursar direito, queria seguir minha vida, tentar deixar para trás aqueles episódios, né? Aí você já tinha uns 17 anos. Já tinha 17... Quando eu mudei para cá, eu tinha 17 anos, 17 anos e meio, mais ou menos, que foi no meio do ano. Você manteve algum contato com a viúma durante a sua vida? Manteve. Mesmo morando aqui, eu ia lá, visitava, fui algumas vezes na prisão visitá-la. Mas não dava para ir sempre porque é difícil, né? É um domingo, tem que ir, é uma dificuldade conseguir entrar no presídio, é ruim, é uma situação chata, então... Apesar de você se sentir decepcionado como você fosse, chegou a sentir raiva? Senti mais decepção realmente, mais uma decepção, mais um sentimento de decepção e de, não de raiva, mas de... você fica meio que consternado mesmo com a situação, né? Com tudo, depois que você percebe e consegue entender o que aquela atitude dela refletiu em tudo, né? Em várias famílias e em outras pessoas e realmente a gente fica um pouco assustado, mas não com raiva. E aí o contato com a primeira família, com a sua irmã, você tinha uma relação próxima com ela também? Tinha, tinha. Como é que ficou a relação de vocês, com o restante da família, depois da notícia? Olha, com as minhas irmãs, continuam, ainda continuam tendo relação normal, tranquilo. Eu vou em Goiânia, eu as visito. A nossa convivência ainda é muito boa. Alguns familiares, alguns primos, a gente vai perdendo contato, porque vai ampliando a nossa rede de contatos e é natural, né? É igual amigo, né? A gente tem um amigo mais próximo na escola, daqui a pouco você muda, acaba que você perde o contato com aquele amigo. Mas a gente não deixa de ter o carinho, né? O contato hoje está um pouco reduzido com alguns familiares, mas ainda tem carinho por todos aí, né? E como é que foi a mudança para a casa dos seus pais? O processo de mudança, chegar lá, ser recebido, saber que você tinha um espaço lá reservado para você? Olha, foi uma decisão, não foi fácil, porque eu gosto muito de onde eu morava, né? De Goiânia, eu gostava muito, tenho grandes amigos lá, meus grandes amigos são de Goiânia. Então, para eu mudar, foi uma decisão difícil. Mas, assim, a maneira dos meus pais de ser e tal, tudo facilitou muito, porque eles me receberam muito bem, eles tinham um carinho muito grande por mim. Eram muito atenciosos comigo. Me davam uma base muito boa para eu suportar toda a situação, assim, me deixavam em plena liberdade, só quando você quiser. Goiânia, vai, a gente leva você, vai voltar você. Ainda não dirigia, vou colocar você no ônibus. Você vai, você volta. Fica aqui, estude aqui. Então, assim, foi sempre uma relação muito boa. E a gente tinha convido seis meses, assim, intensamente. A gente viajou um mês juntos. Fica praticamente morando junto o mês, né? Assim, da que a situação aconteceu. E a gente vai pegando carinho com essa convivência, né? Então, a gente já estava numa... Com um carinho já conquistado ao longo do tempo, assim, né? Estava com uma convivência mais legal já. Então, foi um pouco mais tranquila a mudança. O difícil foi abandonar os amigos e ter que vir para uma cidade tão diferente, né? Esses pais, pelo que você fala, assim, eles entenderam bem a situação toda e não restringiam tanto, talvez não ficassem tão chateados com o fato de você ir até Goiânia para visitar a família anterior, né? Os laços que você fez, elas são laços que você tem por toda a vida, né? Eles não se chateavam com isso, né? Não. De você ir para Goiânia? Não, eu sei. No fundo, eu sei que eles ficavam chateados quando eu sabia que eu encontrei a Vilma, que eu já encontrei algumas vezes. Mas eles respeitam muito essa situação, assim, até demais, né? Porque é muito difícil conseguir conciliar isso, realmente. Mas eles conseguem respeitar e entender essa situação. E daí, quando você foi morar na casa dos seus pais, dali em diante, como é que tem sido o teu ano na tua vida? Pô, tá ótimo. Eu morei na casa deles por seis anos e pouco, né? Porque aí eu... Foi a faculdade, não. Foi mais. Eu passei a faculdade, eu casei faz três anos. Foi uns sete anos que eu morei com eles, né? A convivência foi ótima, assim. A gente divertia muito. São pessoas muito divertidas. A gente sempre saiu, sempre fez comemorações. Assim, foi a convivência de uma família bem normal, sabe? Assim, foi surpreendente mesmo. Foi tão legal, assim. Foi ótimo conviver com eles nesse período. Até quando, depois que eu casei, que eu tive que sair de casa de novo, eu fiquei bem triste, assim. Falei pra eles que eu tava saindo com o coração apertado e tal, porque eles fizeram... Foi muito legal aqueles sete anos de convivência que a gente teve morando juntos ali. Foi super bem acolhido, né? Muito, muito, muito. E aí, quando você... Daí em diante, você fez faculdade de Direito, né? Sim, estudei Direito. Eu me formei, né? Eu fiz pós-graduação morando na casa dos meus pais ainda. Casei, tive filho. E hoje eu tô aqui. E a vovó tá babando também. Tá, sim. É uma menina, né? É um menino. Menino. João Pedro. Fica babando nele. Eu sei que você já falou sobre isso, mas... Você falou de uma maneira um pouco mais ampla, assim. Eu queria saber de uma maneira mais íntima, se possível, o que passava pela sua cabeça lá no seu quarto, sozinho. Eu acho que você, em algum momento, você parou... Você falou, meu, que loucura que é essa? Porque sua vida deu uma virada, né? Virou de ponta cabeça. Eu queria saber o que passava pela sua cabeça nesses momentos, assim. Você sozinho com você mesmo, intimamente. Se você, obviamente, quiser falar sobre isso. Você realmente discorrer sobre o assunto, né? O que você ficava pensando, o que você ficava imaginando, quais as atitudes que, em algum momento, você pensou em tomar, que, de repente, não foram as decisões que você tomou no final, mas o que, em algum momento, você pensou em fazer, que talvez você não tenha feito, entendeu? Assim, o que eu mais já refleti sobre o assunto foi o... E se não tivesse acontecido o sequestro? E se eu tivesse vivido minha vida inteira aqui, como é que seria? Será que eu teria conhecido, hoje, grandes amigos, minhas irmãs que eu tenho? Será que eu estaria melhor, convivendo, sem problemas? Mas, assim, de pensar nas decisões que eu tomei, foi tudo muito pensado, assim. A minha mudança, todas as mudanças que eu fiz, foi bem pensado. Então, eu acho que eu não tive nenhuma decisão que eu não quis tomar, que eu deixei de tomar, que eu refleti. Que eu queria fazer, logo em seguida que eu descobri que eu não era filho da Vilma e que ela tinha me sequestrado, né? Tudo foi muito bem pensado. Muito bem pensado, assim. Qual que é o sentimento que você tem por ela hoje? Olha, pela Vilma, é o que eu falei. E eu tenho um sentimento de muita decepção com ela, de tudo que ela fez, porque eu já tenho conhecimento de toda a verdade. Mas eu ainda tenho um carinho muito grande por ela, sabe? Eu ainda conservo um carinho. Eu já encontro com ela, às vezes, não é muito. Não é mais aquele amor que eu tinha de mãe, que eu tinha já não é mais. Mas é um sentimento, é um sentimento de carinho e de respeito. Um pouco de respeito também, assim, pela figura da mãe que foi até os 17 anos, né? Mas, realmente, a relação ficou um pouco abalada. A gente tenta conservar, mas a gente sabe que é difícil, né? É uma situação difícil. Somente contou depois o que foi que ela passou e tudo o que ela fez para tentar encontrar você? Contou. O que ela falou? Ah, contou todas as histórias, né? Eles passaram por histórias, assim, absurdas. De tentativa de golpe. Várias coisas, cara. É coisa, assim, para... Você vê o... De descobrir uma rede de sequestro que tinha em Brasília, envolvendo embaixada e tudo mais. Muita coisa. Eles descobriram que tinha medo de eu ter sido enviado para fora do país, né? Realmente passaram por cada uma. Eu não vou saber os detalhes, assim, mas me contaram muita coisa. Teve alguma, além dessa da rede de sequestro, teve alguma que te chamou a atenção especial? Olha, o meu pai sempre conta que teve um caso em Brasília que o cara... Ele forjou que tinha sido assassinado. Ele conseguiu... Ele se suicidou, na verdade, só que ele fez um esquema bem elaborado para se suicidar. Escreveu uma carta falando que quem tinha se sequestrado foi a esposa dele e tudo mais. Toda história fantasiosa. Teve muitas histórias, assim. Vários telhonatários ligavam para... Meu pai, para fingir que estava comigo, pedindo dinheiro e tudo mais. Isso que eu pergunto, né? Sim. Se já tinha pedido dinheiro? Já, já teve, já aconteceu. E, assim, eles se apegavam em cada história, né? Porque uma pontinha poderia ser verdade, né? Minha mãe foi... Pai de santo, em tudo quanto é coisa que você imagina que pudesse revelar alguma situação. Cartomante, tudo. Tudo que pudesse dar uma... Falar alguma coisa, ela ia. E nada, nada, não tinha... Na verdade, sempre falaram coisas erradas, né? Ela comentou com você em algum momento? Obviamente, eu sei que não. Eu queria ouvir isso de você. Se em algum momento ela começou a ir em desistir. Não, ela fala que não. Nunca pensou em desistir. Nunca, nunca pensou em desistir. Ela falou que sempre manteve as esperanças e nunca pensou em desistir. Ela tinha certeza que ia me encontrar. E com medo dela de... Ela queria ter notícias, né? Mas de pensar em desistir, jamais. Nunca. Você sabendo... Tanto que pouco antes da... Sempre nas comemorações, ela tinha um diário. Todas as comemorações especiais. Ela sempre escreveu, continua te procurando. Tenho certeza. Todo ano. Nunca desistiu, realmente. Você viu esse diário depois? Vi algumas coisas. Eu não cheguei a ler todo, não. E ela também... Nas comemorações de família, a gente tem o hábito de rezar, né? De sentar a mesa e fazer... E rezar. E assim, sempre nas orações, ela falava. Falava a esperança de continuar encontrando. Então, realmente foi uma procura intensa, lá do coração. Nunca desistiram. Quando você soube de tudo isso do diário, da luta dela durante os 16 anos pra te encontrar, tudo que ela passou, as tentativas de golpes, etc, 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 etc. Isso ajudou, de alguma forma, na proximidade, a você se aproximar dela e olhar com respeito e sentir carinho por ela? Ajudou, com certeza. Ajudou. Você vê, realmente, essa mãe ama esse filho, né? Então, ajudou, com certeza. Tá. Vou fazer uma pergunta um pouco cruel agora. Mas acho que é importante saber que hoje você tem a noção dos dois lados, né? Você saiu ganhando, né? No sentido, assim, não digo... Não tô falando financeiramente. Não, eu sei. Tô falando... Ela... Porque não tem como não passar pela minha cabeça uma pessoa ter a capacidade de fazer o que a Vilma fez. Eu não consigo imaginar ela sendo... Talvez ela tenha sido, mas eu não consigo... Eu consigo imaginar que ela deve ter algumas deficiências como mãe. Ela deve ter algumas... Talvez isso até deve ter te ajudado a decidir pelo outro lado, sabendo até da outra história. Mas, olhando hoje, a mãe que você tem hoje e a mãe que você tinha, comparando o ser mãe... Como que é? Olha... Com certeza, a... É uma comparação muito, 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 muito complicada de se fazer, né? Mas, é... A Vilma realmente não era uma mãe... Uma zona igual a minha mãe é, hoje em Brasília, assim, de busca, de... De cuidado com os filhos, assim, até o carinho que ela tem com os outros filhos. Eu vejo... A forma como ela... Isso é a minha mãe daqui de Brasília. Como ela trata todos os filhos... Com carinho e tudo mais. A Vilma, lógico, teve suas deficiências como mãe, mas todas as mães têm deficiência, né? Agora, se comparando, assim, na letra da lei, eu acho... Que a minha mãe de Brasília, hoje, é a mãe mais mãezona, assim... Na criação e no trato com os filhos, né? A Vilma, ela se perdeu muito no caminho, assim, com tudo. Infelizmente, não... Não conseguiu... Enfim, por tudo, né? Não tem como comparar, é difícil. É, eu te perguntei justamente por isso, porque... Eu não consigo imaginar uma mãe que não é biológica e que tenha feito tudo o que ela fez. Porque aí, isso já mostra uma deficiência de caráter, né? Sim. Já mostra uma deficiência de postura, e tal, enfim. Eu não consigo imaginar ela sendo uma mãe melhor do que a mãe biológica. Ah, não. Isso não. Com certeza. Não dá pra imaginar. Isso... Hoje, você é pai, né? E a sua esposa, obviamente, é a mãe de seus filhos. Isso envolve alguma coisa? Mudou alguma coisa? Ou tem algum tipo de influência na educação que vocês dão pros seus filhos? Pro seu filho? Eu não sei. Realmente, eu não sei. É difícil de mencionar isso aí. Mas o que eu tentava meu filho é amor, assim. É uma ele incondicionalmente, né? Como meus pais me amaram e buscaram estar comigo. E não desistir nunca de me procurar, né? Eu acho que é isso. É isso que eu levo na criação do meu filho. Amá-lo, assim. Respeitar todas as decisões dele. Respeitar tudo que ele quiser ser na vida. Porque os meus pais daqui sempre fez isso com todo mundo, com todos os filhos, né? Deixou a gente seguir nosso rumo, assim. Respeitar nossas decisões. Minha mãe e meu pai sempre respeitou a decisão de eu conviver com a minha família. E as decisões dos meus irmãos também são respeitadas. Enfim, eu acho que é isso. Amar o filho e saber respeitar tudo que ele quiser ser, né? Eu perguntei isso porque, normalmente, quem passa por uma situação como você passou, pelo trauma que você passou, deve imaginar como deve ser, por exemplo, hoje, tendo um filho, tipo, se colocar no lugar da sua mãe e do seu pai, né? Perder um filho nessas... Só a gente só vai saber quando acontecer, né? Porque é um sentimento muito, muito único. A gente nunca vai saber o que é o sentimento de perder um filho. Só até perder. Só vai saber quando perder. Mas a gente consegue se aproximar mais desse sentimento que ela teve, com certeza. E, realmente, deve ser muito difícil, né? A impressão que a gente tem, conversando com você, de você falar e da forma que você conduziu, você... Durante a sua fala, você me pareceu o seguinte, até, inclusive, no meio do olho do furacão, você dizendo que saiu, em algum momento, na casa da sua mãe, da Vilma, né? Foi morar com os amigos, porque tinha o lance do vestibular, porque tinha prova a fazer, tinha a faculdade de direito que você já queria fazer, né? Eu ia até te perguntar isso também, se a coisa do optar por direito influenciou na sua decisão, se o que aconteceu com você influenciou na sua opção, de profissão, e se você, em algum momento, teve dificuldade em manter o seu foco? Porque me parece que não, mas eu queria ouvir isso de você, porque me parece que no meio do olho do furacão, você estava preocupado com o vestibular, estava preocupado com outras coisas, você não deu uma desvirtuada, assim, você não... Ou deu? Não, a gente dá, não tem como você conseguir manter o foco o tempo todo, né? Mas eu tentei, na medida do possível, assim, tentar continuar naquela linha, porque se você perde o foco, pode virar uma bagunça depois, né? Para conseguir depois voltar. Então, assim, teve momentos, realmente, que eu fiquei um pouco perdido, assim, sem conseguir me concentrar, querendo me concentrar nos estudos, até pela bagunça que estava, que estava a minha vida naquele momento, né? Morava numa casa que era uma bagunça, entrava gente toda hora, imprensa em cima, por isso que eu decidi morar sozinho, um tempo. Depois, e, assim, a questão do direito de estudar, eu já queria fazer direito, mas, realmente, deu um gás a mais toda a situação, porque eu trabalhei muito, trabalhei muito, não, não, vi muito, né? Investigação, como se deu, gostei muito desse trabalho investigativo e tal, e entrei no direito, querendo virar policial, né? Delegado, alguma coisa do tipo. Mas, logo depois, a gente vai mudando os pensamentos, né? Ainda bem. Foi mais ou menos assim. Então, você... Assim, não, eu mudei, lógico que o foco, a gente é difícil manter o foco concentrado, assim, mas, 16 anos, o assédio da imprensa, o assédio de todo mundo nas ruas, realmente te assusta um pouco, né? Você fica meio perdido. E eu tentei manter o foco, mas, no momento, teve momentos que eu achei que ia perder o ano, assim, eletivo, por exemplo, parar de estudar um ano, ficar mais tranquilo, porque chegava na escola e era forte, chegava na escola e era todo mundo te seguindo, você ia para um lugar, todo mundo te seguindo. estava difícil, mas consegui manter o foco na medida do possível, né? Porque mesmo quando você volta para estudar, morar sozinho, você ainda está meio perdido ainda, né? Assim, é, só depois que eu entrei, eu acho que a vida voltou ao normal muitos anos depois, assim, que a vida conseguiu voltar ao normal, sentar nos trilhos, né? Já na faculdade, assim, porque depois que eu mudei para Brasília, também foi tudo muito novo, entrei no colégio, novos assédios, novos amigos, e assédio da imprensa, assim, todo mundo queria ver como é que estava a minha vida aqui em Brasília hoje em dia. E aí a gente vai se perdendo um pouco, eu já não consegui estudar tão bem com os meses que eu morei aqui. Depois que eu entrei na faculdade, que eu consegui já tomar outro rumo, né? Como é que você lidou com tanto assédio? Olha, então, era difícil, viu? Porque eu imagino que, assim, além da assédio de imprensa, tinha as perguntas de escola, né? Os amigos de escola, com os amigos, é tranquilo, assim, porque eles sabiam até se policiar nos tipos de perguntas alguns, né? Às vezes via que a gente não gostava de outras perguntas, e tal, eles não ficavam enchendo tanta paciência. Mas o repórter não tem isso, né? Ele não precisa disso. Então, o repórter, vocês sabem que o repórter gosta de futucar, e a gente era um adolescente, a gente não sabia, às vezes, lidar, ficava com raiva. Era difícil, não é fácil, não. Vai aprendendo com o tempo, né? Depois de muitos anos, a gente vai aprendendo. Só que na época não tinha Facebook, né? Porque você falou que tem, então a gente queria tirar foto com você na rua, caramba. Já, muitas, muitas, muitas. Muitas. Na época, demais. Começou Orkut, um ano depois, começaram em Orkut. MSN estava começando ainda, MSN. Se tivesse Facebook, talvez a repercussão tenha sido maior ainda. Estava perdido. Além da repercussão ter sido maior, que ia ter gente querendo tirar foto com você para postar no Facebook. Porque tem isso, né? Instagram, né? É. Ia virar uma celebridade, iam querer você na fazenda, Marinho. É, já ia. Luciano Gimenez ia querer levar você lá no palco do programa. Super pop. Super pop, essas coisas, né? Levar especialistas para debater e tal. Ainda bem que não tinha nada disso na época, senão realmente sua vida tinha se transformado em inferno. De verdade, né? O que você pode, o que você poderia dizer, Pedro, para outras mães? Eu acho que, até baseado no que você já deve ter ouvido da sua mãe, o que ela passou, o sofrimento, a expectativa, né? A gente tem o programa, a nossa série, ela tem 26 casos, são 13 episódios. E, sendo desses 26 casos, 13 casos são pessoas que não foram encontradas ainda. Então, nós temos casos de crianças como Kennedy Pereira, por exemplo, que está quase 30 anos desaparecido. É, muito tempo. e a mãe está buscando hoje ainda como se fosse o dia seguinte ao desaparecimento dele. É, assim, eu acho que não se pode perder esperança jamais, né? Se pegar em qualquer coisa que dê esperança, no caso da minha mãe, foi a religião. Nossa Senhora ajudou muito ela, então, se apegue, qualquer que seja a religião, né? Se apegue no seu Deus, na sua coisa, e tenha esperança de encontrar seu filho, porque um dia pode acontecer de encontrar, assim, e se a pessoa tiver muita fé, muita fé, vai acontecer, com certeza, vai achar, sem dúvida nenhuma. Tem que ter fé, porque a fé vai ajudar a manter o foco, né? De continuar e não se perder nesse ritmo, não se enlouquecer nessa busca. E também vai ajudar o filho que vai estar desaparecido e que não sabe de nada, com certeza, de alguma maneira essa fé chega nele e ajudar ele a continuar firme, com certeza. Você sente hoje que superou tudo isso? Graças a Deus, foi tudo superado. Ainda bem. 100%? 100% não, porque ficaram feridas de todas, algumas feridas ficaram com a minha antiga família, mas essas feridas vão cicatrizando, mal cicatrizadas ou não, mas vão sendo levadas, né? E a vida continua. Você pode diminuir a convivência com um, com o outro, mas a vida tem que continuar, né? mas a vida muito interessante. Obrigado.